Olá, meus amigos! Hello, my friends! Hoje vamos falar sobre algo muito importante. Pare de traduzir como começar a pensar no idioma. A questão, claro, é que quando você realmente começar a pensar bem no idioma, você já estará, no mínimo, bem perto da fluência. E claro que não vai acontecer sem dedicação, e claro que não vai acontecer do dia pra noite. Então muita gente me pergunta o seguinte, Gabriel, cara, eu não consigo pensar em inglês, eu sempre traduzo do inglês pro português, de português pro inglês. Por favor, me ajuda, Gabriel. Agora, claro que não há truque rápido para conseguir pensar no idioma. Isso só vai vir, realmente, depois de grande exposição ao idioma. E neste vídeo, vamos explorar exatamente como isso deve ser feito. E claro que existem hábitos que você pode criar para acelerar o processo. E como sempre digo, realmente, e infelizmente, a galera não tem a mínima noção de como aprender um idioma. E por exemplo, muita gente fica aprendendo vocabulário que é relativamente inútil, vocabulário de baixa frequência. Porém, acha que está realmente aprendendo o idioma. Mas isso, infelizmente, não é aprender um idioma de um jeito eficiente. Mas então, Gabriel, como aprender? Don't worry, my friends. Eu irei. Vou ensinar. Não é à toa que eu cheguei à fluência em vários idiomas. Eu aprendi na raça como aprender. Então aprenda com quem sabe. O ideal é, eventualmente, ter exposição ao idioma sem a tradução em português. Mas, Gabriel, daí eu não entendo nada, cara. Bom, eis duas considerações. Primeira, quando você aprendeu português como bebê, você não precisou de tradução nenhuma. Quer dizer, seus pais, irmãos, irmãs, amiguinhos, não traduziram de português para bebê e de bebê para português. Você teve uma baita exposição ao português. E com esta baita exposição, de pouco em pouco, você aprendeu como falar. Segunda consideração. Claro que você pode usar traduções no início. Porém, o ideal é realmente começar a abandonar as traduções de pouco em pouco. Agora, vamos usar uma certa analogia. Aprender a andar de bicicleta. No início, a criança não tem a mínima noção de como sentar na bicicleta e começar a andar sem cair, que nem um saco de batatas para um lado ou para o outro. Então, o que tem? Tem aquelas rodinhas ali do lado. E este suporte inicial é exatamente como a tradução. Então, você senta na bicicleta, começa a andar de bicicleta com aquelas rodinhas ridículas. Mas, eventualmente, a criança vai desenvolver a habilidade de andar de bicicleta. E quanto mais ela andar de bicicleta, melhor ela será. Quer dizer, no início, então, você pode fazer exatamente isso. Comece a usar conteúdo no idioma e ter exposição ao idioma com a tradução em português. E quanto antes, tente se livrar das rodinhas. E agora, galera, a chave da fluência é a seguinte. A fluência sendo realmente, tipo, andar de bicicleta em qualquer terreno, você não vai chegar lá sem levar vários tombos, sem cometer erros. É impossível. Mas o legal é que você não vai fisicamente estar se estatelando no chão. No início, ande de bicicleta numa rua bem plana, depois em ruas com subidas e descidas, e com grande exposição ao idioma, quer dizer, andando de bicicleta por todas as partes, daí sim você conseguirá chegar à fluência. Agora, a chave realmente é a seguinte. Não desista depois de um tombo. Então, tirou a rodinha, você foi andar de bicicleta num terreno difícil, caiu, se estatelou, se machucou. Isso é tipo quando a galera se intimida com o idioma, perde a motivação. Mas daí, dê um passo para trás. Talvez coloque até as rodinhas novamente, desenvolva um bom nível de compreensão, com um material mais fácil. Dessa maneira, você vai ter grande progresso. Quanto mais você andar de bicicleta, quer dizer, quanto mais exposição você tiver ao idioma, mais progresso você terá. Exposição a material de qualidade. Beleza? Vale a pena ter exposição mesmo se eu não entender nada? Bom, qualquer exposição é melhor que nenhuma disposição. Se você não entender nada, claro que não vai ser tão legal. Exatamente por isso que um dos melhores recursos é exatamente texto e áudio. Porque assim você pode ter alta exposição ao áudio, e você pode estudar o texto que acompanha o áudio, expandindo o seu vocabulário e compreensão de pouco em pouco. E ao expandir o seu nível de compreensão, daí sim você pode começar a mergulhar na língua. Quer dizer, agora você tem grande exposição ao idioma, sem precisar de tradução ao português, você irá então começar a pensar no idioma. Quer dizer, quanto mais exposição de qualidade você tiver, mais sucesso você terá no idioma. Beleza? Agora, galera, para quem quiser aprender um novo idioma, ou quem já estiver aprendendo um novo idioma, espero que você aceite meu desafio do One Sentence Challenge, do Instagram. Aprenda pelo menos uma frase por dia e compartilhe no Instagram. E não se esqueça de colocar o hashtag One Sentence Challenge. E também o meu handle, arroba Gabriel Poliglota, com Y. E lembre-se, todo mundo está aprendendo. Não tenha medo de errar. Não é uma competição. E tem muita gente espetacular participando. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal Gabriel Poliglota, clique aqui na minha cara para fazê-lo. E como sempre, um grande abraço a todos vocês. E valeu!